Só nessa próxima hora, tentar votar sem o coração. Olha para uma camisa, vê qual é a mais bonita e vota lá. A do Fluminense é linda. Dá para escolher, professor, sem clubismo, a camisa mais bonita? Não dá, Bruno, porque a expressão não é amor à camisa? É difícil, é complicado. Para mim, por exemplo, a camisa mais bonita do Brasil, para mim, é a do Vasco. E por tabela da Ponte Preta. Eu gosto daquela faixa transversal, acho diferente. A do Vasco ainda tem a Cruz de Malta valorizando ali, o vermelho. Eu gosto da do Vasco. E não é clubismo, porque eu não sou vascaíno, eu sou curitiano. Mas essa do Fluminense, a camisa do Fluminense sempre é bonita, mas essa que foi lançada ontem, Cícero, eu achei muito bonita mesmo. Depois a gente vai mostrar aí, lá no nosso Instagram, mas a gente mostra a camisa do Fluminense de ontem também, e que remete ao título do passado, é isso, Cícero? É isso. É uma das mais bonitas já feitas aí na história do Fluminense. É a primeira camisa da nova parceria, o Umbro e Fluminense. E eu gosto de camisas tricolores, além de ser Fluminense. Eu gosto da do Grêmio, gosto da do Bahia. Agora, eu já falei aqui, as cores que eu mais gosto, a camisa mais bonita do Brasil para mim é a camisa do América Mineiro. Vou dar os detalhes ou vou dar daqui a pouco, sobre esse lançamento da camisa do Fluminense? Pode ser agora? Essa daí a gente já está vendo. Pode? Qual que é a novidade aí, Cícero? É o seguinte, é uma homenagem ao título, primeiro título de campeão brasileiro do Fluminense. Torneio Roberto Gomes Pedrosa, Taça de Prata, que depois a CBF reconheceu como título brasileiro. 1970, 50 anos dessa conquista estará fazendo em dezembro desse ano. Essa camisa custa R$ 259,90 a masculina, R$ 199,90 a versão feminina. O Fluminense foi campeão em 70, 84, 2010 e 2012. O jogo final foi no dia 20 de dezembro, foi um quadrangular, Fluminense e Atlético. No Maracanã, público de 112.403 torcedores no Maracanã. José Favilli Neto, hábito paulista, foi quem dirigiu o jogo. Mickey fez o gol no Fluminense aos 30 minutos do mesmo tempo. E para terminar, lembrando a escalação para o torcedor do Fluminense, relembrar aquele mais antigo. Félix no gol, Oliveira Galhardo, Assis e Marco Antônio. Entrou Toninho na lateral esquerda, jogava nas duas laterais. O meio de campo tinha Denilson e Didi, eram 4-2-4 na época. E o ataque, Cafuringa, Mickey, Cláudio e Lula. Sim, aí então a homenagem. E além da homenagem, além da história, é muito bonita. A branca acho que é mais bonita ainda do que a número 1. O que você acha, Léo? Eu acho. Eu acho as duas muito bonitas. Eu, em particular, acho as camisas tricolores todas muito bonitas. A do Grêmio, a do São Paulo, a do Fluminense. Acho que fica legal com as listras na vertical. Acho um modelo de camisa, no geral, muito bonito. Tem vezes que eles inventam, colocam os detalhes. Porque se a camisa tem lista, ela não pode ter mais detalhe. E às vezes eles entortam as listras. Às vezes o patrocínio enfeia a camisa. Mas a camisa pura e simples, tricolor, eu acho que, no geral, ela é muito bonita. Para você, qual que é a mais bonita, Léo? São as tricolores. Mas essa aí do flu vai para o topo da lista para mim, cara. Acho, inclusive, o tom do Grenat. O Fluminense teve, no final dos anos 80, uma época em que era vermelhão mesmo. E era até um pouco longe do normal. O pessoal vai lembrar dessa época. Era um vermelho como qualquer outro vermelho. Então, acho que o Fluminense, hoje, puxa para um Grenat, que eu acho que é o mais tradicional. Eu acho que desse grupo aí, para mim, é a mais bonita, sim. Essa do Inter também está muito bonita, hein, Nicola? Eu gosto, pelo menos. As duas dos times do Rio Grande do Sul, para mim, são bem bonitas. Grêmio e Inter. A do Vasco, como disse o professor, em especial a preta, com a faixa em branco, também é algo bem bonita. E a do Flu, eu gosto bastante, até porque remete ao meu clube do coração, ao vermelho e o verde. Embora eu ainda prefira as cores, os tons vermelho e verde da portuguesa em relação ao Flu, mas é, sim, uma das camisas mais bonitas. O distintivo que eu acho mais bonito de todas é do Botafogo. Em relação a camisas desses clubes da Série A, estou na dúvida entre Vasco, Inter, Grêmio e Fluminense. Poxa, mas é muito, Nicola. A do Cruzeiro? É, o Top 4. A do Cruzeiro o quê, professor? Não, não. Vasco, Inter, Grêmio e Fluminense. A do Cruzeiro é muito bonita. O Cruzeiro está na Série A. Vasco, Inter, Grêmio e Fluminense. Não, mas aí... Põe de novo, põe de novo lá, põe de novo. Fala, Léo. Não, então. Você vê que, cara, é claro que os times dependem de patrocínio, mas eu acho que algumas camisas já saem atrás pelo patrocínio, que o patrocínio polui muito. Então, acho que o que ajuda muito a sair do Fluminense também é a questão de... É, não, sim, Eduardo. E do Cruzeiro também, que é esse BH no meio, esse BMG, que é quase maior que todo o resto. É claro que tem que ter, mas tem alguns patrocínios que ornam mais que outros. Ainda mais quando o patrocínio sai das cores do clube. Sei lá. Não fica muito legal. Isso, porque, por exemplo, pega ali embaixo do Inter e do Palmeiras. Tem um patrocinador ali, mas é um patrocinador que está, né? É isso. Tem uma sintonia aí com a camisa, né? Da mesma cor do escudo. Isso. É diferente, sei lá, por exemplo, do caixa, do roxa. E quando o logotipo são só as letras, ajuda. As letras e na cor do contraste da camisa, que são os casos do Inter e do Palmeiras, né? São só letras e letras que ornam com as cores do clube. A do Cruzeiro, eu faria uma observação, que ela é muito mais bonita sem esse negócio branco no ombro aí. Se ela fosse toda azul, acho que seria muito mais bonita. Sim. Sim. Como é, por exemplo, o Vado Santos ali, toda branca também, né? Do que, professor? A do Corinthians ou é toda branca ou é a tradição branca. Essa do Corinthians com essas listinhas aí, eu não gosto, não. De longe parece branco, só branco. Então, já põe tudo branco de uma vez. Mas...